Agora imagens impressionantes de câmeras de segurança que mostram um momento em que 13 sacadas de um prédio residencial desabam simplesmente. O efeito dominó começou no apartamento lá da cobertura, o mais alto, depois parece que a sacada da cobertura caiu e foi levando as que estavam embaixo. Direto da redação, Fernanda Trigueiro tem os detalhes. Ô Fernanda, o que causou então o desabamento lá da primeira que depois que caiu foi levando as outras? É, a perícia está apurando ainda, viu Malta, mas a principal suspeita é que tenha sido uma infiltração, mas os engenheiros também já observaram uma falta de manutenção no prédio, inclusive porque as ferragens estavam muito finas e o concreto já corroído. É uma construção da década de 80, como você falou e os próprios engenheiros depois que analisaram principalmente essas imagens das câmeras de segurança, porque três câmeras acabaram gravando o momento do desabamento, essas imagens foram divulgadas um dia depois, Malta. E aí os engenheiros disseram realmente que o que aconteceu foi o efeito dominó, foi a sacada da cobertura que se desprendeu e caiu em cima das outras e aí realmente foi um Deus nos acuda. Olha só a situação que ficou ali embaixo, né? O prédio segue interditado, isso aconteceu em Belém, no Pará, porque ainda há novos riscos de outros desabamentos. Então, quer dizer, imagina para esses moradores, né? Ontem, que foi no Dia das Mães, inclusive os peritos acompanhando, subiram com alguns desses moradores até o apartamento para que eles retirassem alguns pertences. Muitas pessoas, então, acabaram concentradas ontem lá para tentar pegar o que dava, porque realmente eles ainda também não têm expectativa de retorno ao prédio até os fins do trabalho da defesa civil e da perícia. A gente imagina o susto desses moradores no momento desse desabamento e a nossa equipe lá em Belém conversou com uma dessas moradoras. Vamos ver. Parecia que o prédio em si estava caindo. Eu só tive a reação de me vestir, pegar a bolsa, o cachorro e descer, quem está a descer. Uma correria, muita gente chorando, gritando, um grande susto. Meu Deus, que susto, né, gente? E ninguém se feriu. Tchau.